Música Trabalhador nebe ralo altar e a tacitolo preocupa O cidadão sira nebe apreende motor no carreta O de dificulta sira nesse serviço Dom Verzilio Cardeal do Carmo da Silva O cidadão sira nebe apreende carretas no motor E a área refere dificulta sira no serviço No encontro coordenação no linhas ministeriais quinta semana Dom Verzilio ruso o órgão relevante sira E o lio parte de segurança a total atenção O de belha acelera a construção no altar e a tacitolo Por exemplo, a informação da Rússia tem o serviço E o serviço tem o serviço Mas também tem o maluco Apreende motor, ralo, ralo, atrapalha a preparação A Rússia tem o encontro O ensaio, os órgãos sira e a segurança O ensaio apoia o Ituan, ajuda, facilita E o trabalhador sira no serviço E a obra nebe acelera Agora dá 10 serviços O de belha acelera o serviço O de belha acelera o serviço A observação do GMN Sexta-nei a tacitolo PNT lirraloqueira essa intervenção O de bando cidadão O de belha aprende motor No carreta e a tacitolo O de foi espaço para o trabalhador Sira atual o movimento O livre E a semana ali O ministro de obras públicas Samuel Marçal Ratou no relatório Quando a preparação O visite ao Papa Francisco Nhan Neveia 15 E ona por cento Lima Nulo Para o primeiro ministro Caíra Lachanana Guzmão Santina de Jesus Jaime dos Santos GMN E a semana ali